Quero que todos sejam bem com saúde. Temos quórum de quatro diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. O diretor Sandoval Feitosa não participará dessa deliberação. Assim, eu declaro aberta a 11ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Temos um único processo na pauta, então solicito ao secretário-geral que chame o processo único da pauta para deliberação. Item 1 e único. Processo 48.500.0059.30 barra 2020, traço 05. Assunto. Transferência onerosa de equipamentos das centrais elétricas do norte do Brasil, S.A., Eletronorte, para a linhas de Macapá, transmissora de energia, S.A., L.M.T.E. diretor-relator, doutor Efraim Pereira da Cruz. Boa noite, senhores diretores. Boa noite a todos que nos escutam, que nos assistem aí pelos nossos canais. Primeiramente, agradeço ao todo o colegiado que, assim que foi possível, nós chamamos aqui a... essa reunião extraordinária. O tema carece verdadeiramente de uma velocidade de deliberação do colegiado, haja vista que a gente está tratando ainda de soluções e equacionamentos para o reestabelecimento, a normalidade do suprimento energético no estado do Amapá. E antes mesmo, senhores diretores, de adentrar ao voto propriamente dito, eu queria dizer a todos que nos escutam e que, naturalmente, muitos dos agentes estão, nesse exato momento, aguardando a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, que o sistema brasileiro é um orgulho da engenharia nacional. Ao espírito do empreendedor brasileiro, unindo regiões distantes e fazendo transitar recursos energéticos do norte ao sul, do leste ao oeste do Brasil. Essa estruturação, ela certamente tem uma participação enorme de empresas públicas com um crescimento cada vez maior da participação das empresas privadas. Sua expansão ainda continua robusta. Sua operação e manutenção, certamente, é um grande desafio de logística, financeiro e até mesmo técnico para todos os operadores do SEB. Mas não importa se para sua expansão ou manutenção, melhorias ou correções ou mesmo o papel da agência é fundamental. desenvolvendo um ambiente regulatório estável com regras claras e sustentáveis aos investimentos do setor que são expressíveis e ainda com índices de disponibilidades muito elevados no segmento, tanto de transmissão quanto de geração. aprimoramentos em processos da agência são e devem ser feitos de forma contínua para aprimorarmos o nosso processo de regulação e esse sempre foi o mote da nossa agência, escorado tanto em uma regulamentação moderna como em uma fiscalização voltada à conformidade normativa, buscando melhoria e incremento aos nossos indicadores que refletem a qualidade de energia de que os brasileiros percebem em suas casas. Qualquer abordagem que utilize a situação posta no caso da perturbação do Amapá para colocar em xeque a atuação da agência como órgão de Estado democrático brasileiro formado por técnicos qualificados e dedicados e reconhecidos internacionalmente e imbuídos no espírito público de guardião da estabilidade jurídica e regulatória do segmento do setor elétrico brasileiro é no mínimo atentar de forma perseguidora as melhores práticas que façam chegar à casa dos brasileiros uma energia com qualidade confiabilidade e preço acessível em respeito às políticas públicas e também olhamos isso como um modelo de oportunismo e que naturalmente o país não possibilitará e garanto para os oportunistas de plantão que essa casa não se quer dará muito menos se intimidará pelo contrário isso só nos dá mais energia e vontade tudo regado pelo espírito público de ofertar para a sociedade brasileira e em especial nesse caso para os amapaenses uma apuração isenta apontando seus responsáveis e penalizando de forma rigorosa aqueles que assim foram os responsáveis pela perturbação pela ocorrência que ocasionou aí alguns dias sem energia no estado do Amapá então senhores diretores dito isso passo ao processo 48.500 5930 de 2020 05 responsável superintendência de concessões e autorizações de transmissão SCT superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT SFE e SFG aqui nós vamos tratar da transferência onerosa de equipamentos das centrais elétricas do norte do Brasil para as linhas de Macapá transmissora de energia SA LMTE em 3 de novembro último houve perturbação sistêmica que ocasionou a interrupção do suprimento de energia elétrica as localidades do estado do Amapá atendidas pelo sistema interligado nacional a ANEL desde esse instante no seu mister de fiscalizar mantém integrantes de suas equipes acompanhando presencialmente as atividades desenvolvidas pelos agentes envolvidos na recomposição ao atendimento do estado bem como já coletando dados para apuração dos atos ocorridos que culminarão com as devidas aplicações de penalidades aos responsáveis O Ministério de Minas e Energia em ato subsequente no âmbito da portaria 403 de novembro de 2020 instituiu o gabinete de crise no âmbito daquele ministério para articular coordenar monitorar orientar e supervisionar as providências e medidas a serem adotadas pela administração central do ministério pelos órgãos e entidades vinculadas bem como pelos agentes do setor visando o reestabelecimento no menor prazo possível de suprimento de energia elétrica a cidade de Macapá e as demais localidades amapaenses afetadas à vista das premissas acima estabelecidas do que preconiza o artigo terceiro da portaria e ainda da dinâmica dos trabalhos do gabinete de crise fica latente a constituição de autoridade para aprovação de medidas e ainda reestabelecer as condições normais de suprimento ao estado do Amapá já no seu artigo terceiro nós destacamos que o gabinete de crise estará permanentemente ativado até que sejam alcançados os efeitos desejados bem como reunir-se sempre que convocado pela unidade coordenadora o quórum para a realização das reuniões do gabinete de crise é de maioria absoluta e a aprovação das medidas propostas necessitará da maioria simples dos votos dos seus presentes ou seja senhores diretores fica latente um ambiente de aprovação de medidas conferido pela portaria ao gabinete de crise nesse cenário de atuação do gabinete de crise em 17 de novembro de 2020 as centrais elétricas do norte do Brasil eletronorte protocolizou correspondência informando a respeito da deliberação do mencionado gabinete para a transferência dos transformadores 230-69KV de 100 MVA da subestação Boa Vista e um outro trafo de 230-69KV 33 MVA da subestação Vila do Conde ambos de propriedade da eletronorte para a subestação de Macapá o primeiro e Laranjal do Jari o que vem de Vila do Conde respectivamente de responsabilidade das linhas Macapá transmissora de energia LMTE como medida para reforçar as medidas de recomposição plena da disponibilidade das instalações de transmissão da subestação Macapá além do mais ao proceder uma ampla contextualização do sistema operacional dos respectivos transformadores a eletronorte apresentou o seguinte pleito à agência autorização para transferência provisória e emergencial para LMTE do transformador trifásico TR2-230-69-138KV de 100 MVAs da subestação Boa Vista para a subestação Macapá item 2 autorização para transferência provisória e emergencial para LMTE do transformador trifásico TR5-230-69-138KV de 33 MVA da subestação Vila do Conde para a subestação Laranjal do Jari item C autorização para a celebração do contrato de sessão onerosa entre eletronorte e LMTE incluindo os valores de receitas associados a esta sessão e por último confirmação de que a função de transmissão FT-TR-230-69KV Boa Vista e TR2-R Roraima será considerada disponível por todo o período de sessão do transformador trifásico TR2-230-69-138KV de 100 MVA para LMTE para além disso insta ainda a frisar a eletronorte mencionou que a transferência do transformador TR2-2 da Boa Vista para Macapá associado a realocação já realizada de outro transformador também de Boa Vista o TR1-ASE Miranda 2 que fica no Maranhão afetaria tanto o planejamento quanto a operação da subestação Boa Vista bem como o acesso ao UTE Jaguatirica 2 oriunda do leilão de geração anel 01-2019 em tempo registra-se que a citada usina termoelétrica possui data de operação e teste prevista para 29 de maio de 21 e operação comercial informada pelo agente detentor da outorga para 26 de outubro de 21 após conhecimento do teor dessa correspondência as superintendências de concessão permissão e autorização de transmissão e distribuição SCT SRT SFF e SFE promoveram reunião em 23 de novembro com a Eletronorte para elucidar os aspectos atinentes ao requerimento em tela ato subsequente destaca-se a distribuição do processo a minha relatoria como regra geral e ainda não sendo algumas das pontuações do ofício desta casa já no dia seguinte na condição de relator da matéria questionei o Ministério de Minas e Energia o operador nacional do sistema e a empresa de pesquisa energética a respeito da ciência dos fatos narrado acima em especial quanto a manutenção de apenas um transformador na subestação Boa Vista no tocante a confiabilidade do sistema e aos aspectos de acesso ao UTE Jaguatirica 2 no mais solicitei a confirmação do Ministério de Minas e Energia a respeito da decisão de transferência dos transformadores e da definição de uma data de retorno desses equipamentos à subestação Boa Vista bem como posicionamento do ONS e da EPE quanto a essa questão eis que não se vislumbra responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica para avaliação dos impactos eletroenergéticos decorrente da transferência em tela tampouco para atestar a preservação das condições de segurança confiabilidade com a configuração remanescente da citada subestação guardando a governança e a competência dos agentes envolvidos o MME o ANS e a EPE prontamente responderam o Ministério em sua manifestação destacou o conhecimento dos fatos reforçou o teor da reunião da reunião do gabinete de crise realizada em 10 de novembro de 20 citada pela Eletronorte em sua correspondência e ainda anotou que ratificamos a decisão de transferência do transformador 23069KV de 100 MVA da SE Boa Vista para Macapá ciente de que são necessárias ações para que sejam reestabelecidos na SE Boa Vista equipamentos tecnicamente adequados ao início do comissionamento sincronizados das máquinas da UTE Jaguatirica 2 assim informou o Ministério por sua vez o operador informou os aspectos analisados para o seu consentimento com a transferência dos transformadores da Eletronorte da SE Boa Vista e da SE Vila do Conde para as instalações de transmissão da LMTE em Macapá e Laranjal do Jari ademais o ONS ponderou que o comissionamento da UTE Jaguatirica será de grande complexidade independente do número de transformadores disponíveis na SE Boa Vista ao tempo que recomendou a articulação entre o MME ANEL ONS e EPE para acompanhar para e passo a execução dos cronogramas de geração e de transmissão e preparar um plano de contingência de modo a se antecipar a recomposição da transformação da SE Boa Vista em sua vertente de atuação a EPE asseverou que compreendia as razões que motivaram a decisão do gabinete de crise e que as transferências dos transformadores são necessárias na atual situação do atendimento do suprimento do estado do Amapá complementarmente aquela empresa de pesquisa indicou que o retorno a SE Boa Vista do transformador direcionado a Macapá é daquele que se encontra na SE Miran e daquele que se encontra na SE Miranda 2 é fundamental para atender o critério de confiabilidade N-1 quando dá entrada em operação comercial da UTE Jaguatirica de aproximadamente 140 megas de posse de todas essas informações conforme consta da nota técnica 745 de 2020 a SST a SCT a SRT a SFF a SFE e a SFG manifestaram-se acerca da correspondência da Eletronote por meio da nota técnica já supracitada é o relatório senhores diretores passo a palavra à procuradoria bom senhores diretores trata-se de um processo de transferência neurose de um tráfego é a procuradoria não foi instada a se pronunciar até pela questão emergencial que envolve essa matéria mas do do relato que foi feito pelo diretor relator não se constata a presença de nenhuma questão jurídica a prima face que deva ser dirimida por essa procuradoria sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria senhores diretores dando continuidade agradeço a fala do doutor procurador doutor ramalho é realmente a a velocidade dos fatos e como não há situação jurídica a ser tratada no tema naturalmente damos aqui seguimento ao voto trata-se de análise de transferência onerosa dos equipamentos transformadores da eletronorte localizado na subestação boa vista e vila do gonde para as instalações da transmissão da lmte a matéria em questão decorre de correspondência trazida ao conhecimento da agência pela empresa de transmissão sedente dois citados equipamentos por razão de decisão proferida pelo gabinete de crise constituído por meio da portaria 403 de 2020 do ministério de minas e energia no ponto a eletronorte recorre a agência com base nesse cenário decisório do gabinete de crise no sentido de obter os pedidos horas já citado e passo aqui a entrar no tocante a cada uma das solicitações da autorização para transferência dos transformadores inicialmente cumpre-me delimitar o contexto normativo trazido a baila na nota técnica 745 de 2020 no sentido de sopesar o caráter da transferência em comento a resolução normativa 691 de 2015 disciplina a desvinculação por iniciativa de agente setorial de bens vinculados ao serviço de geração transmissão e distribuição de energia elétrica estabelecendo assim a definição de desvinculação para fins regulatórios portanto a movimentação em curso retirada provisória dos transformadores não se enquadra no conceito de desvinculação de acordo com a 691 de 15 não sendo portanto a referida norma aplicada ao caso concreto dos autos evidencia-se que o gabinete de crise deliberou pela transferência em caráter provisório do transformador já citado instalado na subestação Boa Vista para Macapá bem como alternativa de curto prazo mais viável para o reestabelecimento imediato do fornecimento de energia ao estado Macapá com efeito nos termos das manifestações de 26 de novembro de 20 o ministério de minas e energia ratificou a decisão de transferência do citado transformador da SE Boa Vista para SE Macapá De fato conforme se depreende da leitura combinada dos artigos primeiro e terceiro da portaria editada pelo ministro de minas e energia o gabinete de crise possui competência para aprovação de medidas afetas ao reestabelecimento das condições normais do suprimento do estado do Amapá Portanto uma vez já decidido pelo gabinete de crise sobre a transferência dos transformadores da Eletronorte para a LMTE em caráter temporário com ratificação expressa do MME não compreendo haver qualquer ação deliberativa da agência a respeito desse aspecto restando analisar somente os rebatimentos de ordem regulatória registrados adiante já quanto a autorização para a celebração do contrato de sessão a Eletronorte clamou que o contrato de sessão onerosa para subsidiar o remanejamento dos equipamentos fosse objeto de anuência desta agência por meio de autorização para sua celebração de toda sorte não vejo fundamento para tal anuência as exposições valores e outras avenças devem ser objetos de pactuação entre as partes eis que se materializa como contrato bilateral como bem dito na nota técnica 745 de 20 as superintendências esclareceram sob a ótica da resolução normativa 699 de 16 que a celebração do contrato de sessão onerosa entre Eletronorte e LMTE é dispensada de anuência prévia considerando o fato de que as celebrantes não pertencem ao mesmo grupo econômico assim não se materializa um ato entre partes relacionadas dessa forma não cabe avaliação prévia sobre a comutatividade e a necessidade da operação nos termos da referida norma ficando contratação sujeita a fiscalização a posteriori deste modo não se materializa qualquer fundamentação a ensejar autorização prévia por parte desta agência para a celebração do contrato de sessão onerosa entre a Eletronorte e a LMTE para atender a deliberação do gabinete de crise instituído pela Quartaria 403 de 2020 do MME já quanto a disponibilidade da função de transmissão no tocante a disponibilidade para fins regulatórios e comerciais da função de transmissão associada ao transformador 2 o de 23069kV de CMVA que sairá de Boa Vista coadunome ao posicionamento prescrito na nota técnica 745 de 2020 a transferência do transformador equipamento principal da citada função transmissão ocorrerá por determinação do gabinete de crise ratificada pelo MME desse modo no período de ausência desse equipamento da SE Boa Vista por força da referida determinação não caracterizará a indisponibilidade da função transmissão porque vejam senhores estamos falando de autorização direta do poder concedente das considerações finais no contexto da deliberação do gabinete de crise a respeito da movimentação do transformador da Eletronorte instalado na Boa Vista para a SMACAPA seja pelo caráter temporário do citado remanejamento mas em especial diante dos prazos programados para a integração da UTE Jaguatirica 2 ao sistema aquele gabinete anotou a necessidade de recomposição de configuração da SE Boa Vista considerando também a questão que a EPE trouxe no tocante a configuração do N-1 nos termos da nota técnica 745 de 20 ao considerar as informações disponibilizadas quanto aos prazos envolvendo o remanejamento temporário no âmbito do gabinete de crise e aquelas associadas ao cronograma de implantação do mencionado empreendimento restou latente que as medidas emergenciais propostas podem futuramente trazer reflexos na disponibilidade da UTE Jaguatirica para o atendimento ao sistema de Boa Vista contratado no leilão de geração 01 de 2019 senhores diretores de fato essa situação já é notória e de ciência do próprio MME eis que constou no ofício 93 de 20 da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético daquele ministério que entre aspas são necessárias ações para que sejam reestabelecidas na SE Boa Vista equipamentos tecnicamente adequados ao início do comissionamento sincronizados das máquinas da UTE Jaguatirica 2 assim mister dar ciências às instituições envolvidas notadamente ao MME uma vez que competente como ente responsável pelo planejamento setorial e coordenador das atividades do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico tendo por função acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional a impositiva necessidade de conduzir ações para reestabelecer os equipamentos na SE Boa Vista de modo a não prejudicar o comissionamento e por consequência a entrada em operação da UTE Jaguatirica 2 sabe que o funcionamento e a regularidade do setor elétrico pressupõe naturalmente o funcionamento de todos os seus órgãos e agentes em total integração é nesse conceito que basicamente o sistema interligado nacional é ancorado conectando geração ao consumidor e a organicidade e a integralidade de todos os atores que o faz funcionar de modo eficiente contínuo e seguro nesse preâmbulo além do CMSE o operador nacional do sistema é o órgão extremamente relevante já que é quem atua na ponta diretamente nos despachos dos geradores e nos pontos de conexão desses com as transmissoras e as distribuidoras ademais sabe-se que ambos os órgãos possuem conselheiros e administradores que atuam com posições de destaques em outros órgãos e em especial o ENS possui executivos que atuam nos agentes de consumo geração e transmissão como os da Eletrobras membro da empresa de pesquisa energética e ministério de minas e energia por essa razão em linha com o anotado na própria nota técnica número 745 de 2020 compreendo o mandatório determinar a SFG e a SFE em articulação com os demais superintendências envolvidas que informem ao ministério de minas e energia ao ONS e ainda ao seu conselho de administração na pessoa de seu presidente visto que as consequências do regramento recaem sobre todos os seus associados e ainda as demais instituições setoriais integrantes do CMSE acerca dos prazos necessários para o reestabelecimento dos equipamentos tecnicamente adequados ao início do comissionamento da UTE Jaguatirica 2 na subestação Boa Vista então senhores diretores com esse dispositivo entendemos com esses fundamentos entendemos que boa parte das solicitações feitas pela Eletronorte naturalmente aqui a gente deve louvar aí e aqui cumprimento de forma muito efusiva o presidente da Eletronorte o doutor Paruc pelo espírito público que imprimiu durante toda essa ocorrência que tem acometido o estado do Amapá a Eletronorte se disponibilizou fez com que boa parte do reestabelecimento ali da energia no Amapá tenha ocorrido por meio dos seus funcionários dos seus equipamentos mesmo sabendo que a transmissora ali não é o grupo Eletronorte a Eletronorte no afã de ver o resguardo regulatório fez algumas solicitações mas senhores diretores várias dessas solicitações elas não carecem de decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica até porque já foram decididas pelo gabinete de crise que possui competência para tal e ratificadas pelo Ministério de Minas e Energia Portanto senhores diretores passo diretamente ao dispositivo do voto diante do exposto e do que consta no processo 48.500.5930 de 2020 05 voto por dispensar de anuência prévia a celebração do contrato de sessão onerosa entre a Eletronorte e a LMTE considerar a função de transmissão TR2-23069 KV de 100 MVA da SE Boa Vista como disponível enquanto o transformador estiver deslocado em função do estabelecido pelo gabinete de crise constituído no âmbito da portaria número 403 de 2020 do MME e por último determinar as superintendências SFE e SFG da ANEL que informem ao MME ao ONS e ao seu conselho de administração na pessoa de seu presidente e as demais instituições setoriais integrantes do CMSE acerca dos prazos necessários para o reestabelecimento dos equipamentos tecnicamente adequados que ensejam confiabilidade e segurança no suprimento ao sistema de Roraima e ao cronograma de início do comissionamento da UTE Jaguatirica 2 na SE Boa Vista é o voto senhores diretores em discussão a matéria só parabenizar o relator pela velocidade e a sensibilidade que teve com o tema afinal de contas nós estamos aqui deliberando o encaminhamento do comitê constituído para enfrentar a crise do Amapá a segurança energética no estado já está reestabelecida desde as 4h30 da manhã da última terça-feira dia 24 quando o segundo transformador que foi transferido de Laranjal do Jari instalado em Macapá começou a tomar carga e trouxe novamente reestabeleceu a segurança energética ao estado entretanto de acordo com o comitê constituído já imediatamente após a crise no Amapá foi constituído esse gabinete gabinete de crise na qual o doutor Efraim se reporta em seu voto entendeu-se que deveria ser transferido então um transformador que está em Roraima em Boa Vista da Eletronorte para Macapá também para observar o critério N-1 de segurança então o que se está fazendo aqui é dando cumprimento a essa decisão do gabinete de crise considerando que a Eletronorte é uma empresa SA é uma empresa que presta satisfação a CVM então para realizar essa atividade a empresa ela precisa ser remunerada então entendo que o diretor Efraim com a sensibilidade que teve a velocidade que o que o caso exige então autoriza que essa do ponto de vista regulatório que essa transferência seja feita então ela está dispensada de anuência prévia esse é o primeiro comando e a segunda é considerar que a função de transmissão da solicitação Boa Vista como disponível enquanto o transformador estiver deslocado em função de estabelecimento de gabinete de crise ela não vai perder a remuneração da função de transmissão e por fim determina que apresenta uma preocupação com atendimento a Boa Vista em função da entrada do leilão que já fizemos da UTE Jaguatirica 2 então avaliar como é que essa usina vai entrar em operação em Boa Vista eu só tinha uma ponderação doutor Efraim é da determinação que está lá determinar as superintendências SFES e FG da NEL que informe ao ministério ou ONS ao seu conselho administrativo na pessoa do seu presidente é que o conselho de administração do ONS eles têm função é um conselho se não me engano tem 20 conselheiros do segmento privado das empresas né e eles eles têm função meramente administrativa não têm funções técnicas associadas às responsabilidades do conselho então talvez fosse é importante informar ao ONS e nesse ofício que vai ao ONS vai com cópia ao presidente do conselho é um mero detalhe aqui formal é quando a gente analisou esse ponto doutor André a gente olhou o histórico com relação a ocorrências no sistema elétrico nacional em que em alguns momentos essa casa aplicou severas multas ao operador nacional do sistema por descumprimento né o operador nacional do sistema também é um é um ente regulado do setor elétrico brasileiro né e como ali as multas recaem sobre todos os seus associados né a gente tem uma instância de operação técnica e a gente tem ali o conselho administrativo deliberando naturalmente no ambiente administrativo e que ali representa todas as associações então acredito que nós precisamos ali endereçar ao conselho sobretudo porque qualquer multa que recair qualquer situação assim como já aconteceu em momentos anteriores a gente está aí com uma questão vinculada a também segurança e confiabilidade do sistema em Roraima né então foi mais para deixar todos os entes avisados os entes informados para que as medidas necessárias sejam tomadas e sejam acompanhadas né então esse foi o espírito mas se o colegiado assim o entender acreditamos também que pode seguir com cópia endereçada ao presidente do ANS e com cópia ao conselho administrativo não vejo nenhum problema o espírito da comunicação vai ser atendido perfeito a sua preocupação está bem representada aqui é um mero detalhe formal e a gente avalia como é que fazemos essas comunicações ao ANS a gente pode promover o ajuste aqui nas 24 horas regimentais mas aqui é um mero detalhe formal acho que é o de menos acho que é só também doutor Efraim o espírito maior doutor André é a questão de liberar a anuência e reconhecer a função transmissão do trafo que vai estar deslocado do estado de Roraima para o estado do Amapá em que a Eletronorte com todo esse espírito público de tentar ajudar e solidariedade com as empresas do setor elétrico brasileiro sobretudo porque o sistema é um só não seria cabível até mesmo pela forma que se colocou de estar listado em bolsa e tudo abrir mão dessa função de transmissão e ficar sem uma decisão prévia para essa tomada de decisão e daí a sensibilidade do relator e desse colegiado de realizar essa reunião numa sexta-feira iniciando às 20h30 justamente para permitir que esse trabalho já seja iniciado durante o final de semana é assim chegou ao conhecimento aqui deste relator senhores diretores que a Eletronorte estava muito desconfortável em iniciar as operações sem que antes essa agência deliberasse por todas essas nuances que aqui nós colocamos então a necessidade de deliberar de forma urgente se deu para que nós possamos aí já dar o start para que a Eletronorte possa seguir com o ambiente de transferência junto com a mente com a LMTE tendo em vista que tanto a questão do pedido de função de transmissão já fica reconhecido tanto a questão das anuências ficam dispensadas o outro ponto no tocante do voto é a questão relacionada a questão de confiabilidade segurança e o acesso de Aguatirica que são pontos que necessariamente também guardam muita relevância no momento atual que a gente vivencia perfeito está bem representada essa preocupação é que temos e só ressaltar e reafirmar a sensibilidade do relator e dos diretores da ANEL da urgência que a medida requer para dar celeridade que a Eletronorte já possa fazer essas transferências ainda já iniciar os trabalhos ao longo do final de semana ganhando tempo diretor André pois não doutor Elvio também quero me alinhar ao que foi dito pelo diretor geral e cumprimentar o diretor Efraim pela rapidez e principalmente a sensibilidade em relação ao problema porque estamos realmente diante de uma situação que precisa de urgência na solução então parabenizar pela pela qualidade do que foi feito até aqui no seu relato no seu voto e dizer que em que pese uma preocupação importante preocupação e observação do diretor geral em relação ao caráter administrativo do conselho do ONS e está corretíssimo o que disse o diretor geral me parece de todo conveniente que sejam informados todos os conselheiros porque é uma existe uma responsabilidade do ONS em conhecer e também compartilhar do encaminhamento da decisão que está sendo tomada aqui então eu acompanharia o que o diretor relator colocou no seu voto encaminhando a informação para todos os conselheiros do ONS perfeito só diretor Elisa só para concordar aqui com a observação feita pelo diretor Elvio de fazer constar seja para a ciência da maneira que for mais adequada para o conselho de administração do ONS perfeito então só reafirmar reafirmar que a agência anel entende que essa situação em que vivencia o amapá é completamente inaceitável e que nós estamos 100% comprometidos em em ações no primeiro momento para reestabelecer o suprimento fato que isso já já alcançamos no último dia 24 agora todas as nossas ações se voltam para buscar a responsabilidade dessa interrupção para que ela seja devidamente apurada e que as penalidades sejam devidamente aplicadas essa agência nunca se furtou em situações como essa vou citar aqui senhores diretores doutor Efraim três situações primeiro nós tivemos uma perturbação no dia 28 de agosto de 2013 os senhores se lembram bem envolvendo as interligações sudeste nordeste e norte nordeste e a perturbação teve origem na linha de transmissão de 500 KV Ribeiro Gonçalves e São João Ribeiro Gonçalves e São João do Piauí circuito 1 e circuito 2 a ocorrência foi em dia 28 de agosto de 2013 o RAP que é o relatório de análise de perturbações que no caso do Amapá está sendo em fase final de elaboração nesse momento nesse caso de 2013 ele foi emitido no dia 22 de novembro levou 86 dias e diante do RAP a Agência Nacional de Energia Elétrica tomou as suas medidas aquele desligamento foi provocado então o que foi revelado foi por queimada de grandes proporções sobre as linhas de transmissão no município do encanto do Buriti no Piauí a medida corretiva que o setor elétrico que sempre aprendemos numa situação de blackout então a medida corretiva para essa situação foi a realização dos projetos de gestão geospacializada da transmissão então nós acompanhamos agora via satélite a faixa de servidão e como é que está o devido desmatamento dela e devido a essa ocorrência a agência aplicou multa em desfavor da Taesa e em desfavor da IN em função de ter provocado essa intercorrência depois nós tivemos uma outra perturbação que foi em 2014 no dia 4 de fevereiro de 2014 envolvendo as interligações norte-sudeste centro-oeste e sudeste-nordeste na linha de transmissão de 500 KV Colinas-Miracema circuito 2 e circuito 3 naquela ocasião então a intercorrência foi no dia 4 de fevereiro o RAP que é o relatório de análise de perturbação dessa intercorrência foi editado no dia 28 de fevereiro demorou 24 dias e a ANEL usando o seu poder fiscalizatório no primeiro momento aplicou penalidades de multa em desfavor da INTEZA que é a concessionária local e da Taesa também que teve envolvimento na perturbação porém ela não foi penalizada dado que não foram registradas não conformidades na fiscalização da Taesa então a penalizada por essa intercorrência foi a empresa INTEZA e ela foi ocasionada por descargas atmosféricas e como disse todo o blackout gera um aprendizado para o setor e nesse caso a medida corretiva foi instituição de grupo de trabalho para verificação dos projetos da coordenação de isolamento das subestações e instalações importantes do sistema interligado nacional e por fim o terceiro exemplo que darei foi a que aconteceu há dois anos atrás em janeiro de 2018 quando tivemos uma perturbação envolvendo o bipolo de corrente contínua Xingu estreito afetando os estados do sudeste centro-oeste norte nordeste sul foi 28 de janeiro a intercorrência o relatório de análise de perturbação foi editado no dia 6 de março demorou 37 dias para ser editado diante dessa intercorrência que ocorreu devido a falhas na proteção das barras da subestação de Xingu e no sistema especial de proteção o CEP previsto para desligar as unidades geradoras da usina de Belo Monte após a perda do bipolo que não funcionou então as medidas corretivas foram o aprimoramento no sistema de proteção das subestações e no sistema especial de proteção das usinas hidrelétricas e nessa ocasião foram aplicadas multas em desfavor da BMTE no valor de 6 milhões e 200 mil no ONS operador nacional de sistema no valor de 4 milhões e 696 mil na Eletronorte de 2 milhões e 772 mil e na CHESF no valor de 3 milhões e 761 mil então só reafirmar que no caso do Amapá nós estamos na etapa de conclusão da emissão do RAP uma vez emitido o RAP assim como nesses 3 casos que citei a agência vai atuar com seu poder fiscalizatório e vai apresentar à sociedade ou com o consumidor Amapáense o que foi apurado e os devidos culpados por essa intercorrência tomando as medidas legais cabíveis Bom seria esse ponto alguém mais gostaria de colocar algum argumento em não então passamos a votação em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes resolveu dispensar de anuência prévia a celebração do contrato de sessão aneurosa entre eletronorte e LMTE decidiu por considerar a função de transmissão TR2 23069KV CMVA da subestação Boa Vista como disponível enquanto o transformador estiver deslocado em função do estabelecido pelo gabinete crise constituído no âmbito da portaria 403 de 2020 do MME e resolveu determinar a superintendência de fiscalização da ANEL a de serviço de eletricidade e a de geração que informem ao MME ao ONS e ao conselho de administração do ONS na pessoa de seu presidente e as demais instituições setoriais integrantes do CMSE acerca dos prazos necessários para o reestabelecimento dos equipamentos técnicos adequados que sejam confiabilidade e segurança de suprimento ao sistema de Roraima e ao cronograma de início de comissionamento da UTE de Aguatirica 2 na subestação Boa Vista Bom, senhores este é o voto era o único processo na pauta dessa deliberação extraordinária então eu agradeço a atenção de todos aqueles que estão acompanhando e desejo a todos uma boa noite está e declaro encerrada a 11ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020 boa noite a todos E aí Obrigado.